Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou numa loja que eu fazia muito provador, a do centro do Rio, na 7 de setembro. Fazia muito provador aqui, mas aí depois eu passei a fazer mais provadores em choque e tudo mais. Mas hoje, como eu vim na dentista, aí eu vim fazer uma visita aqui nessa loja que eu também gosto bastante. Quem lembra aí? Só as mais antigas lembram aqui desse provador. Tenho certeza. E é isso, gente. Vamos começar. Eu vou mostrar esse lookinho e depois eu continuo em outra loja, tá? É isso. Temos aqui conjunto da Marfino. Eu estava louca para experimentar esse e eu não vi na loja de Niterói. É um conjunto da Marfino nesse tom de marrom. Belíssimo! Gente, olha isso. Blazer na viscose utilitário com vários bolsos. Botão aqui. Ficou certinho. E tem um detalhe aqui. E eu peguei no pé. Ele não tem botão aqui para fechar. Ele é para usar abertinho mesmo. O pé ficou bom. E a calça na pé também, com elástico na cintura. Também toda utilitária. Tem um detalhezinho. Tem que fazer barra para mim. E bolso aqui na lateral. Uma carga. Muito linda. Adorei. Eu vou ali para outra luz para vocês poderem ver também. E outra luz. Eu não sei se essa luz aqui está fazendo juízo. Espera aí. Vamos ver, já que eu estou sozinha aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui. Melhorou, né? Tem uma luz mais forte. Ai, mas ele é lindo. Pê em cima, pê embaixo. Tudo que tiver lindo eu deixei para vocês, tá bom? Vamos para o próximo. Agora eu peguei essa calça jeans. Que eu já estou apaixonada nela. Olha que calça linda. Ela é uma reta da Marfino. Cintura alta com botão em destaque. Bonita, não é? Que estilo pê, pessoal. Não tem elastano, ou seja, ela vai ceder. Olha. Eu gostei que é um jeans azul. Bem bonito. Gente, eu estou falando jeans, não. Mas é sarja, não é? Eu acho que é sarja. Ai, é sarja, gente. Eu estou falando que é jeans, mas é sarja. Isso, é sarja. Mas é tão grossinha. Parece um jeans. É isso. Bata. Maravilhosa também com essa parte de tecido e essa de malha. Peguei na M. A calça R$219,90. E a bata está custando... Não tem preço. Eu deixei para vocês se tiver link, tá bom? Não tem preço. Ai, que lindo. Amei. E aqui também é azul marinho. Perfeito. 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 Vamos agora... Já estou aqui no Plaza Shopping Niterói. Gente, comecei numa loja do centro. Hoje já é outro dia e vamos embora. Temos agora a novidade em vestido. Vestido de tricô canelado. Estica. Novidade da A Collection. Com um botãozinho. Três botãozinhos dourados aqui. Brasão. Aqueles botões de brasão. Muito bonito. Gola bem alta. Ó. Para quem gosta de gola alta. Para quem tem pescoço. Fica linda. Gostei que é um vestido assim. Acima do joelho. Vestido de inverno, sabe? Para botar com meia calça. Bota. E tudo mais. Ó. Consegui comprar o meu Charo Red. Dar isso, tá gente? Em loja física mesmo. Porque está esgotado no site. Esse é de saltinho pequeno. Ai meu Deus. Esse sapato é muito lindo. Eu amo ele. E eu tenho de várias cores. E chegou no cinza. Pois é. Tem cinza também. Coisa mais linda. Enfim. Vamos parar de falar do sapato, né? Que afinal de contas. Eu estou dentro da M. É isso, gente. O meu vestido ficou bom. R$219,90. R$219,90. Ok? A collection. Bora para o próximo. E se tiver ali tudo. O que tiver ali. Que eu vou deixar aí para vocês. Não esqueça que estamos aí. Com 20% de desconto. Usando o cupom Angel. Nas suas compras. Acima de R$2,49. E tentem aí no site. No app. Se não der no app. Vai para o site. Tá bom? Bora para o próximo. E simbora para mais um look da A Collection. Chegou novidade em saia. De tweet. Muito bonita. Tem um botãozinho preto. Esse trabalho aqui. Também. Na frente. Eu sempre pego na A42. Saia. Para não ficar tão bem. Tão curta. E. É isso, gente. Muito bonita. Saia de inverno. Compus com essa blusa também. Novidade. De lacinho. Com detalhe no viés preto. Lacinho. É. Lacinho e babadinho. Não é? Peguei na M. Está sem preço aqui. Mas eu deixo o link. Se tiver aí no site. E vamos ao preço da saia. R$179,90,42. Essa blusa aqui é de... Como se fosse um poliéster, tá? Um chifão. Bonito, não é o look? Eu amei. Aqui ficaria melhor um sapatinho preto. Mas está bom também. Gostei. Vamos para o próximo. Agora. Novidade da Marfino. Bata. Olha que linda essa bata. Toda trabalhada aqui. Preto. Eu estou vendo preto e branco, tá? No início eu até pensei que fosse azul marinho. Bata de algodão na M. Vestiu bem. Dá para usar por dentro também. Mas eu deixei por fora. Porque a outra camisa eu vou botar por dentro. Mas para vocês verem que tem o trabalho aqui. Do tassel. E preço. R$199,90. R$199,90. Muito bonito. Eu gostei do trabalho. Do conforto da bata. Sem dúvida nenhuma. E ficou bom. Ficou bom com essa calça. Que é aquela calça cenoura com botão destaque. Essa tem bolsinho. Vocês lembram que tem uma que vem com cintinho preto que não tem bolsa. Essa tem bolsa. Também é da Cortelli. E ela é de viscose, não é? Veste muito, muito bem. Ontem eu mostrei lá no Instagram. Porque eu estava na loja do Centro do Rio. Mostrei várias delas. R$159,90. O precinho muito bom. E aproveite aí. Porque tem diversas cores. Muitas cores mesmo. Vou botar uma outra blusa aqui. E a gente vê ela direitinho. Melhor. Agora sim. Dá pra ver a calça melhor. Olha como ela fica bem no corpo. Gente. Calça nota 10, hein? Vou deixar o link dela aí pra vocês. E olha essa camisa. Chegou aqui. Eu estava louca pra experimentar. Estava demorando chegar. É uma camisa de tricoline com aplicação. De... Como se fosse, né? É aplicação de miçanga. Mas parece... Parece uma joia, não é? De tão bonito. Parece uns diamantezinhos. Gostei de como ela se comportou aqui na gola. Ficou certinha. Não ficou muito alta. E é isso. Eu amei. A Amy vestiu super bem. Listradinha. Azul e branca. Não tem erro. Ficou ótima com a calça. E ela vem até aqui, tá? Não é muito comprida, não. Deixa eu ver o preço. R$199,90. A collection. Eu peguei ela na parte da collection. Ai, que linda. Bem social. Bem bonita. Bem clássica. Amei. Vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar pra vocês. Esse casaco muito do bonito. E assim. Ele fica certinho no corpo, sabe? Ele é de um tricô canelado também. Com acabamento bonito. Os botõezinhos bem pequenininhos. Fica tipo o camisetinho aqui. Aí você faz assim. Abre um pouquinho. Eu amei a cor dele. Também bem neutra. Ele é da Marfino. Eu peguei no M. E já vi que tá sem preço aqui. Ó. Tá aqui. Puxaram. Mas eu vou deixar o link aí dele pra vocês. Vou ter que ir lá fora ver a etiqueta. Tá bom? Mas ele tá bonito, não é? Gostei. Aí pode botar por dentro. Ai, não vou precisar ir lá fora, não. Assim. Pra ver o preço, precisa. Mas pra pegar a referência, tem aqui. Aí tem que ver se tem no site. Não é? Se não tiver, tomara que tenha. Ó. Coloquei com essa saia aqui, novidade. Que ela é da Cortelli. Mas eu vou fazer um outro look com essa saia. Porque ela é conjunto com uma blusa. Mas é uma saia muito bonita também. De PU. Novidade. Mas eu vou falar dela no próximo look. E a gente fecha o vídeo, tá bom? O casaquinho tá super aprovado. Quem for das minhas medidas, pega o M que dá certo. Bora pro próximo. Agora nosso último look. Novidade em conjunto Cortelli. Formado de blusa em PU e saia em PU. Gente, que coisa linda. Pena que eu peguei a blusa na M. Eu achei que ela ficou grande. Tem que ser a P. Ela tá com modelagem grande. E ela tem um tom de marrom chocolate muito bonito. Vamos ver o preço dela. R$159,90. Pode ir na P, tá? Ela tá... Ó. Tá grandinha aqui. Tá grandinha aqui. Ó. Tá bem grandinha. Ela bate aqui, como vocês estão vendo a linha dela aqui, tá? E é confortável. E tem uns recortes aqui também. Gostei. Diferente. A saia também tem toda no recorte. Com o marrom mais claro aqui. O marrom escuro. O preto lá embaixo. Ó. Preto. Zíper na lateral. Atrás ficou ótima. E é isso. Com o sapatinho ficou bom também. E vamos ver o preço da saia. R$239,90,40. Ela é Eva Z. Modelagem Eva Z. Que deixa o corpo bonito, tá? Gostei. Só trocaria o mesmo tamanho da blusa. Perfeito. Dar o meu like. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. É muito importante. Meninas, vão pro Instagram. Lá tem tudo em tempo real. E tem bastante coisas legais também que eu posto por lá. Às vezes eu posto filme que eu gosto. Que aqui não pode. Lá eu posso postar. Lá eu... Às vezes eu faço mais tour nas lojas. Mostro a peça na mão. Na loja mesmo. A parte de lingerie também. Então vão pro Instagram. O que vocês estão esperando? Baixa o aplicativo. É de graça. E me siga lá. Ursula.angel.56 Ok? Beijão no coração de vocês. Aproveitem o desconto aí de 20%. E fiquem com Deus. Sempre. Tchau, tchau.